Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola. Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu toque. De padre, ele deve ter bastante. Essa pode ser dele. Padre, tem, pô. Padre, uma vez eu fui me confessar. Cheguei pra me confessar. Aí o padre perguntou, o que é que você veio contar, Matheus? Ela faz muita coisa, padre. Vai ficar bastante tempo? Eu falei, vou. Falei, então você pode ficar no meu lugar? Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu preciso cagar. Falei, porra, padre, cagar. Nem sabe a Bia que padre cagava. Eu falei, se a pessoa chegar a falar o pecado dela, você pega o livro de penitência, procura o livro de penitência e dá a penitência pra ela. Eu falei, simples assim. Ele falou, então vai cagar. Ele foi cagar. Mas quem foi cagar, chegou um menino, padre. Falei, meu filho, eu pequei. Falei, o que é que você fez, meu filho? Falei, eu dei o cu. Eu falei, minha mãe do céu. Peguei o livro de penitência e comecei a dar o cu, dar o cu, dar o cu, dar o cu. Pode dar o cu cegado, galera. Não tem no livro de penitência. Não tem? Não tem. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou dar pra esse menino que dá o cu? Nisso passou o coroinha atrás de mim. Falei, coroinha, o que é que o padre dá pra quem dá o cu? Ele falou, pra mim, ele dá uma coca e dois pastões. Piada que eu mais gosto do Aritoleda, que eu mais gosto, que eu mais gosto, é da molecada jogando bolinha de gude ali. Cadê? Conta aí, conta aí. Aí passa o padre. Aí o padre pergunta, viu? Eu sou novo aqui na cidade. Você sabe onde é que fica a igreja? Aí o moleque fala, pô, padre, eu sei sim, você vai virar duas esquerdas pra cima e a igreja é ali em cima. Falei, muito obrigado. Então vocês vão na missa domingo que eu vou ensinar pra vocês o caminho do céu. Falei, vai tomar no cu, padre. Você não sabe nem o caminho da igreja. Não sabe nem o caminho do céu. Essa é a piada que eu mais gosto, Aritoleda. Não tem piada de pastor, essas coisas de milagre, essas coisas assim? Tem, o pastor tá na igreja. Aí ele avisa. Hoje, vou operar o milagre na igreja. Estamos aqui com o manto do milagre. Tinha uma cortina, assim. E eu vou colocar as pessoas pra curar aqui atrás. Aí tinha um rapaz paralítico, cadeira de roda. E tinha um fanho também. Aí o pastor falou, paralítico, venha cá. Ele veio com a cadeirinha de roda. Entra aqui atrás, entrou atrás da cortina. Falou pro fanho, fanho, venha cá que eu vou curar você. Colocou os dois atrás da cortina. Falou pro paralítico, bateu na cortina. Paralítico, levante e ande. A igreja em silêncio, prestando atenção. Aí falou, fanho, fale alguma coisa. Paralítico, caiu. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição. E aí E aí